Senhoras e senhores, nós estamos chegando com a hora do jogo Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. É o seguinte, hein? Estamos chegando para palpitarmos em Espanha e França. Grande decisão da Nations League desse domingo que você vai acompanhar na TNT, no estádio TNT Sports e também no TikTok da TNT Sports a partir das 15h para as 3h da tarde. Jogaço! Tô aqui com o Mauro Betting, com o Vitor Sérgio Rodrigues, então vamos aos números e vamos para os palpites. Ah, bebendo direto da fonte... Aí era o Jé Bonitinho, né? Ah, os caras são muito... Bebendo direto da fonte... Bebendo direto da fonte, a gente traz a Clara Buquerque com as informações dessa grande final entre Espanha e França. Tudo bem, Clarinha? Fala, Luizinho. Informações direto da fonte aqui do estádio San Siro, que privilégio, palco da final da Nations League deste domingo entre França e Espanha. Vamos começar pelo retrospecto entre as duas seleções, incluindo aí todas as competições e também amistosos. São 35 confrontos entre as duas, sendo 16 vitórias para a Espanha e 12 para a França. Se a gente fizer um recorte um pouco menor aí, sem contar também amistosos, vamos para 7 vitórias da Espanha e 9 vitórias da seleção francesa, levando aí na frente. No retrospecto agora das seleções recentes, nós temos uma Espanha que nos últimos cinco jogos vem de três vitórias, uma derrota e um empate, enquanto a seleção francesa vem de duas vitórias e de três empates. Os dois técnicos esperam colocar em campo os mesmos times que estavam nas semifinais e, claro, contam com os seus principais craques para essa grande final. Muito obrigado, Clara Buquerque, com as informações desse jogaço. Vou trazer os números e depois palpite de Mauro Betti e Vitor Sérgio para esse confronto. 15 para as três da tarde. Vamos aos números. Números para a vitória da Espanha, 2.87 com 33%, empate 3.25 com 31%, França, 2.45 com 36%. Tudo muito apertadinho. Equilíbrio gigantesco nessa decisão. Números gordos. Números para 90 minutos de bola rolando, tá? Se tiver prorrogação e pênalti, aí já são outros 500. São outras oportunidades. Espanha ou empate 1.53 com 32%, empate ou França 1.41 com 33%, Espanha ou França 1.33 com 35%. Vitor Sérgio Rodrigues, você usou 50 fichas, quer valer? Faz o esporte e bete aí. Cara, assim, olhando aqui pela mecânica da esporte e bete aqui do Hora do Jogo, a gente vê quando os números estão altos assim, e todos os números aí estão altos, todos, os seis números que estão na tela estão altos. É porque tá muito equilibrado. Tá muito difícil de fazer análise. Então, assim, tem duas oportunidades muito boas aí. Empate ou França ou Espanha ou França. Então, essas duas são... Então, você acredita mais na França do que na Espanha, hein? Eu acredito que a França é favorita. Inclusive, o Lucas Hernandes falou isso ao microfone de Claro Buquê com todas as letras. Ela perguntou, então, a França é favorita? Ela falou, sim, somos favoritos, somos melhores. Temos de ver se vamos conseguir mostrar. Ele falou essa frase. Então, assim, são duas boas oportunidades. Como eu... Aí eu tenho que escolher o que eu penso ali. E eu vou de empate ou França com 10 fichas. 10 fichas, então. Vou fazer o total de 60 fichas em 3 palpites, a média de 20 fichas para cada palpite. Isso. Mauro Bet, você já usou um total de 40 fichas em 2 palpites. Faz um Sporting Bet aí, Mauro. Farei o Sporting Bet para não me complicar. Eu gostaria de me descomplicar, mas aqui não vai dar. Então, são 20 fichas. Tá bom. Mas é o seguinte, é o Cauã Turner, né? Que cuida agora da programação aqui do canal. Deve ser. É o Cauã Turner, que é neto do... Enfim, o Cauã Turner vai ter problema, porque teremos prorrogação. Sério? Tá, teremos prorrogação. Vamos jogar-se, né? E terceremos, né? Porque, na verdade, Cauã, que ele é substituto do Luan, que é o irmão gêmeo dele. O Luan foi fazer mestrado. E o Cauã, ele é a geração anterior do Enzo, né? Sim. Na verdade, o Enzo são trigêmeos. Porque agora que veio a geração dos Enzos, a anterior era Cauã e Variantes. De algumas pequenas Variantes. O que está acontecendo nessa hora do jogo Sporting Bet aqui? Não, mas para voltar, então é o seguinte... Porque é nome de filho, agora é tudo Enzo. Mas antes teve um período que era Cauã e Variantes. E Variantes, Luan, inclusive. Exato. E às vezes Cauã com um L, não me pergunte como. Mas enfim. Então, o Cauã, que é o nosso novo diretor do programa, ele vai ter que dar uma esticada, porque vai ser um jogaço mais um. Vai ser dois a dois no tempo normal. E a gente vai invadir prorrogação. Prorrogação. Vai invadir para pênaltis. E lembrando sempre que se pudesse, se eu tivesse dinheiro, se eu olhasse o Fluminho aqui, talvez eu consiga um dinheirinho, eu vou fazer um canal concorrente. Não, concorrente não. Vai ser do grupo. Vai ser TV Pênaltis. 24 horas de disputa de pênaltis, que é o que a gente gosta. Então é o seguinte, empate 20 fichas. 20 fichas. Dois a dois no empate para deixar o nosso diretor de programação da Warner Media no Brasil alucinado. Sem dúvida. E ele é Cauã, Turner Warner. Ele já tem três cenários lá. Ele já tem um cenário de tempo normal, um cenário só de prorrogação, um cenário de pênaltis. E tem o cenário. Tá cheio, hein? Tem o cenário lá dançando e ele batendo pênaltis. Ele policicha? Também. Policilha? Tá guiando, tá guiando. E ele tem o cenário lá dançando e ele batendo pênaltis também. Roda a vinheta, porque a gente vai para as alternadas na grande decisão da Nish. Vamos lá. Uma alternadinha para cada um. Vitor Sérgio, Espanha e França, dois ou mais gols no segundo tempo. Teremos? O sim, 2.35. Não, 1.53. Eu acho que teremos. Bacana, né? Bom segundo tempo, hein? Eu acho que teremos. E aí eu tenho aqui já um mercado para frente, pensando aqui e ali, eu vou com 20 fichas nisso aí. 20 fichas? 20 ficholas. Pode pingar aí. Seria um belíssimo jogo no segundo tempo. Vai ser. Primeiro vai ser, o segundo também vai ser. Exatamente. Tenho certeza também. Isso é um gaço. Mauro, França fará gols em ambos os tempos? Sim, 3.9. Não, 1.22. No último jogo, que só precisou fazer no segundo, ele é bom, né? E tá bom, né? E só jogou quando precisou, né? Aliás, é uma característica dessa seleção francesa. Verdade. Eu acho que vai fazer sim. Vai ser um jogaço, vai ser 2x2, enfim. Vai ser um a um no primeiro tempo, um a um no segundo tempo. Então sim, vai fazer. Vai fazer sim. Boa. 20 fichas também. Bom demais, hein? Bom demais, olha. Mas se você quiser conectar os meus comentários, você tem a obrigação de deixar os comentários aqui. Quem que vai levar? Espanha ou França? Confira o jogo com a gente. Fique de olho. Porque você tem que se inscrever no canal, habilitar a notificação, deixar o like, porque a qualquer momento podemos voltar com a hora do jogo Esporte e Bet. Quer valer? Faz o Esporte e Bet aí! Até lá!